Tchau, um beijo de coração A minha comadre tá aí desligadinha Vamos a bailar Teu, tudo teu Minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida Sim, 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 sim Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Você me enlouquece Você é o que eu quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse teu amor Toda minha vida Sim, 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 sim Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo 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 O meu sangue ferve por você O nome dele é o Anelzinho Alô Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo